Nossa! Olha aqui todo mundo aqui! Mantenha ele! Toma animal de seios fartos! Ai cara! Fala galera! Estamos aqui em mais uma desse episódio, dessa série que fazemos no canal sempre. A série Mafia Muka. Dessa vez a desafiada é a Ellen Simile. Olá senhorita Ellen. Olá senhor Muka, tudo bem? Você está preparado para perder hoje? Ah Ellenzinha, isso é o que nós veremos. E para me auxiliar aqui galera, é eu e meus inscritos contra a Ellen e os inscritos dela. Mas a verdade está tudo misturado, porque temos vários inscritos em comum. E eu chamei aqui um reforço para o meu time. Adorável e estimado Truta Vidita. Truta Vidita de volta no server trazendo para vocês aqui a massacre da Ellen Simile. e Brilhosinho. Isso! Isso é o que eles pensam, né Brilhosos? A gente está muito preparado aqui. E a Ellen chamou para o lado dela o Brilhosetes, né Brilhosos? Tem que dar uma na sua orelha Truta Vidita, sei lá. Que nada, que é... Esqueci o nome do meu golpe, mas enfim. Então vamos embora galera, então chega de balacobaco de coisinha. E vamos lá galera, vamos para o pau! Eu e o Truta contra a Ellen e o Brilhosetes. Velho, eu vou caçar os dois, vai. Fumo! Pronto, ready, go go go! Compra lá mano! Aí galera! Ai caralho, eu já comecei de sniper, comecei errado, tudo bem. Aí agora, aqui no meu começou agora. Beleza, beleza. Estou de sniper no começo galera, mas não tem problema. Depois eu troco. Tem umas bombas aqui... Pô, eu já matei um de granadas. Ai, mataram eu também. E foi um brilhoso que você matou! Achei! Deixa eu ver um granada aí Brilheuzinho. Nossa! Já levei um desnipeta! Desnipeta do mal aqui. Nossa, o Brilheuzinho me matou, viadinha. Eu vou pegar fuzileiro galera, vou pegar fuzileiro no próximo. Sem colete de crawl hein. Morre truta seu lixo! Ah, pegou de costa fi, ainda não né mano. Deixa eu caçar a Ellenzinha agora, vou caçar a Ellen. Caralho! Toma! Aí não era a Ellen. Era uma mina, mas não era a Ellen. A Ellen pegou eu agora. Olha aqui jovem! Olha aqui jovem! Ah velho! Ô Brilhoso! De novo eu matou, viado! De novo, de novo. Brilhoso tá muito Warface no canal cara. E a Ellen eu não acho velho. Minha meta é a Ellen. Destrui a Ellen. Levei aqui Douglas Gamer. Nossa! Olha aqui todo mundo aqui! Matem a Ellen! Toma animal de seios fartos! Ai caralho! Eu vou sempre, meu Zinho! Não, foi não! Ele tá rindo da merda que eu falei! Ah, matei! Melhor coisa, melhor maneira de chamar uma mina de... Ah, mano! Que isso, é do meu time? Não, não é do meu time! É do meu time, eu estava matando, como eu sou idiota! Caralho! Tô tomando um pialzinho aqui, hein! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Já levei um cara aqui, um nó cego aqui! Mano, esse Warface tá dando pau, velho! Mais um nó cego aqui! Ai! Ai, Ellen cagada! Acabou minha bala! Filha da mãe! Chupa essa bala aí então, ó! Sem chorar! Vai! Vai! Colete também, né, meu? Quem que eu matei? Quem que eu matei? Eu! Você que eu matei? Caralho, o maluco é imortal! Vai se foder, mano! Porque é imortal! Não morre no final! Ou eu que sou ruim? Galera, ó! Tem uma pistolinha daora aqui, ó! Que a galera da level up me arrumou aqui, ó! Do Halloween, mano! Vou postar aqui pra galera ver! Ah, Ellen! Matei o cara! Seu colete aí, essa armadura é boa pra porra! Muca viado, eu quero te matar! Obrigado, gente! Obrigado pela... Ih, ele tava te matando! Ó o nó cego aqui, descendo! Ele tava te matando, hein, mano! Ô, truta! Tamo perdendo, truta! Vamo reagir, velho! Vamos, mano! Quer que eu faça o quê? Que que... Olha isso! Esse badgordo do caralho, velho! Ah, mano! Eu vou pegar o médico... Absurdamente, absurdo agora! O próximo, né? Ah, mudando de classe! Pera aí! Opsores! Caralho! 4 barra 9! Tô mauzão, mano! Ah, não sei nem o que eu tô fazendo aqui nessa tela! Bora, bora, bora! Ó, só sei do seguinte, cara! Peguei uma arminha aqui agora... Nossa! Nossa! Que arma é essa, jovem? Caralho! O cara levou todo mundo ali na bomba, hein! Cê quer? Pô, é que arma estranha, cara! Que isso? Ah, velho! Que droga! Ó, vamo ver se é boa de perto, né? De longe é uma merda! De perto é outra merda! Eu vou voltar no fuzileiro mesmo! Caralho! Galera, ó a pistolinha que eu tenho aqui, ó! Ô, caraco! Qual é aquela de crown? É! Estamos tomando um pau, hein, Moquito! Olha que que é isso! Os caras tão invadindo aqui, velho! Vamo matar os caras, velho! Puta que pariu, truta! Vamo pra cima, velho! Dei um double kill aqui agora, mano! Como se fosse muita coisa! Eu morro, mas eu mato você, velho! Ah, caralho! Ah, vamo jogar sério agora, mano! Chega de putaria! Agora é só headshot, ó! Ah! Headshot agora! O ruim desse mapa é que ele é muito pequeno, que você acaba morrendo desde por pomba, velho! Muito pequeno, tá doido! Pequenininho! Nossa, pra onde eu tava indo, jovem? Ah, mata, mata, pelo amor de Deus! Ó, Ellen! Filha da puta! Eu sabia que você tava lá, velho! Não! Você é noob, cara! Que loucura! Não, mas você é ruim mesmo! Se fuder! Sabe, isso daí é... Isso aí que você disse é tudo noobice! Já, já é fato, já! Ah, levei uma, mas... Foi que foi! Aqui, aqui! Ah, acabou minha bala, desgraçada! Filha da puta! Ah! Olha também! Você vem com sua gangue inteira, ó! Agora eu vou na pistoleta! PISTOLETA! Vixi! Agora eu tô na pistoleta aqui do mal! PISTOLETA na Ellen! Ai, cagada! Que cagada, velho! Cê só me vê quando eu tô tudo fodido, Ellen! Esse é o seu problema! Cê é muito rabuda! Toma! Agora cê morre! Não era ela, tá vendo? Quando eu acho uma mina, não é ela! Que pariu! Vamo lá, truta! Ainda há esperanças, cara! Muka, fala que cê vai pegar assim! Nossa! Tomei um flashbang agora! A cara tá aí fora de outra! Morre, Muka! Seu lixo! Nossa! Velho, eu mato todo mundo, velho! Ela me pega de costinha, de lado! Tá ruim seu som agora, Ellen! Põe o microfone na boca! Tira de onde ele tá enfiado e põe na boca, por favor! Tô louco! Caralho, caralho! Muquinha, tamo 20 tickets abaixo! Já era, velho! Não, já era nada! A esperança foi o tio que morre, cara! Primeiro morre a gente, velho! Morre, caralho! Tá doido! Eu mesmo me matei nessa porra! Na hora que eu tô matando, descendo a lenha no Muca, eu morro na bomba! Top de pá para nós não para! Desce a lenha! Desce a lenha! Desce a lenha! Puta merda! Vamo, vamo, galera! Opa! Que nu balança, velho! Tá malucu! Vamo lá, vamo lá! Aqui, 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 aqui! Um noob aqui, outro noob aqui! Nossa, o cara nem tá me vendo! Que mongolão, velho! Ixi! Tomou, Ellen! Foi você que tomou um? Foi, foi, foi eu! Tomou na cara? Tomou na face? Ah, truta! Eu ia matar ela, seu viado! Não, na face não foi, né? Porque você não deu headshot, você não teve essa capacidade ainda! Ah, é? Ah, então foi no pescoço! Ah, não! Eu acho que foi em outro lugar, mas não vou falar! Cara, eu matei... Não! Era ela aqui! Mano, eu matei com flashbang na cara! O maluco só viu o nome ali e matei! Foda-se! Olha! Que que é isso? Que máscara dos inferno é essa? E aí, Muca? Que que a gente ia falar agora? Cara, eu nem apareci no Paranauê, velho! Como pode isso? Cara, que vocês perderam, fio! Eu fiquei em primeiraço aí, ó! Se liga! Se liga! Se liga, truta! A Muroquinha mandou pra caralho! 32 barra 21! Mandei 16 barra 21! Foi médio! Médio, médio, médio! Médio porte! Vamos mais um round! Vamos mais um round! Merece, truta! Vamos, vamos se vingar! Vamos se vingar, velho! Essa Ellen Simile aí, eu não sei quem é, mas jogou médio! Jogou mediano! Mediano! Vai descargar! Iniciando aqui o segundo round, pessoal! Primeiro, infelizmente, perdemos aí pro time da Ellen e do Brilhoso! Eu e o Truto agora nos vingaremos, certo, Truto? Já era de se esperar! Foi um complô do universo contra nós! Não foi real essa vitória! Segundo! E vamos que vamos! Elimine! 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 A gente vai aí, galera! Vamos resolver! Puta! Essa fase eu não sei jogar! Vamos ganhar de novo! Puta! Você põe as fases que eu não sei, né, Ellen? Caralho! Mas tudo bem! Foda-se! Não, beleza! A gente vai resolver sabe como isso aqui? Na bala, fi! É isso, mano! Ah, filha da... Aqui, ó! Eu resolvo essa porra! É na bala, filhão! Aqui, ó! Pau! Au! Caralho! Vamo resolver! Vamo resolver, Trutá! Vamo resolver, cara! Missão dada é missão cumprida nessa porra, Trutá! Ih, brilhosinho! Matou eu, hein, safado! Uh! Morre, Ellen! Vem que dano! Ele veio todo marotinho ali! Ai, velho! Merda! Ê, brilhoso! Ai, caraca! Nossa, tô mal, hein! Toma, animal! Nossa! Que foi isso, jovem? Por que eu tô no chão aqui, velho? É que eu acabei de te matar, né, velho? Não, eu não morri! Eu só caí! É por causa da bomba! Já pulei e já tomando! Nossa! Ai, Ellen cagada! Puta, vou pegar fuzileiro! Já me irritou, jurado de médico! Ô, matei você antes de morrer, brilhoso! Foi linda! Não, matou eu não! Matou bad e gorda! É que o brilhoso é gordo! Também você confundiu! Sou gordo e sou bad! Ele é gordo e ele é mal, velho! Eu confundi a... Ai, gordura! Você confundiu seis com meia dúzia, velho! Sou gordo e sou bad também! Caralho! Estou totalmente lost in the dark aqui, velho! Inspirado no... Também, mano! Qual que desliza? Que eu nem sei, velho! Sei lá! Qual que desliza, mano? Fala pra mim! F! Desliza! Caralho! Estou tão desesperado que estou matando... Chamando o Urubu de meu louro aqui, velho! Faz tempo que eu não jogava! Estou precisando retomar minha skill aqui! Shows! Fui eu que te matei, Ellen! Estava fazendo a maior festa aqui no respawn de vocês! Ai, cara! Caralho! Caralho! Filha da puta! Agora eu vou ser meu... Meu frag... Ô... Struta! Hã? Falei? Caralho! Você pegou... Eu tava matando o nego ali! Que isso, velho! Ainda bem que você voltava, né? Toma na cabeça, jumentino! Aqui a base! Toma, jumentino! Achei a bomba muito bonita, hein! Ô, cuzão! Bossa! Menino jumentino do caramba! Nossa, velho! Tu tá zoando, brilhoso! Não é só máquina, não, velho! Ô, truta! Não, cara! Começou... Começou da pau... Hoje, né? Meu armador fez! Cê tava vindo na captura, né? O maluco me salvou bonito ali, hein! Ó o rei, truta! Ah, cê tem arma! Cê tem arma profissional aí! Eu tô aqui com as armas armadoras, porra! Olha, velho! Que camper! Que camper! Vai ser preso, vagabundo! Ah, Ellen! Vai dar bunda! Boa, boa! Não manda duas vezes, hein, velho! Ah, o maluco chega lá rasteirinho aqui! Vai tá maluco! Aqui! Quem os cara pensa que é pra invadir bad gordo, velho! Eu consigo, velho! Eu não consigo ficar apertando esse F, louco aí! Ah, eu também acho mal bosta, mano! Não consigo! Ah, eu tô, mas eu não consigo matar! Ai, caralho, velho! Quem que fica fazendo isso na guerra, tá ligado? Eu faço! Quando eu fui pra guerra, eu fiz isso! Nossa! Eu virei a esquina aqui, os caras tirando! Porra, mano! Vou ter que matar ele na pistola, só pra... Pô, tem deigo vindo na base aí, ó! Nossa, matei dois agora! Agora vai, hein, galera! Eu vou ficar só no marotagem! Vai dar a bunda de novo! Vai, vai! Vai toda hora! Olha eu na marotagem! Ai! Não! 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 Vai, vai! O cara me matou na pá, velho! Olha os caras nervosos que eu tava campeirando! Você tá campeirando? Eu fiquei de que tava, velho! Aí o cara me matou na pá de raiva, velho! Tá vindo um aqui, ó! Olha os caras ficaram nervosaço com boca, velho! Aparece a bunda aqui! Ah, mano! O cara do meu time jogou um flare aqui! A bunda aí tá ali! O outro ali! O outro, nosso cegão, vai vir por aqui! Agora querendo me pegar e vai se lascar! Quer ver? Vem, vem! 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 Morre! Que 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 cê tem aí? Cê tem usa cheat? Que que é a porra que cê não morre? Cara, eu sou boa! É mais ou menos! Ae! Matei o cara na pistoleta pelo menos! Na minha... Na pistoleta do Halloween! Ah, velho! Ah, velho! Puta que pariu, velho! Não acha a Ellen, velho! Acho que cê não me matou nenhuma vez! E nem eu te matou! Cara, tem uns malucos de sniper em cima do telhado, velho! Tá dando raio! Ah, velho! Eu saio atirando tudo! Nossa, entalei! Eu entalei! Mas que bom que fiquei... Mas que entalei! O cara não viu o entalado, velho! Me ajuda! O cara não tá vendo o entalado, velho! Que doideira! Que loucura, cara! Me ajuda! Não! Cê é burro, cara! Que loucura! Nossa, eu tô jogando mal com o diabo e sou o primeiro do time ainda! A coisa tá feia aqui desse lado, viu? Bom, vou cair no seu time aí com o Caguan! Obrigado, brilhoso! A gente me pegou de costas e já me matou, velho! Acabou minha munição! Que eu matei o cara que tava atrás de C, aí ferrou! Eu não troquei de arma, não passei! Ah, brilhado! O Tuta tá perdido, velho! Cê olha pra ele e ele tá com boneca botando as armas pra cima, mano! Mas eu matei? Eu não matei ali o cara que tava aí? Ah, velho, velho, velho! Vai se fuder, Ellen! Cê só me pega quando eu tô jogando tiro contra o cara, velho! Que contra o cara? Mas quer que eu espero você trocar esse tiro e... Claro! Você tem que ser leal! Vai morrer, Ellen! Vai morrer, Ellen! Ela não morre, velho! Ela tá com 10 mil armaduras, velho! Você também percebeu isso? Que ela não morre? Percebi, velho! Ela tá com muita armadura! Cara, eu não vou, velho! Eu não tô com nada de crown! Olha lá! Olha lá! Pegou pelas costas agora! Ah, toma na boca, filha da puta! Boa! Boa! A truta boa! Você fez uma jogada muito boa! Experto! Cê tá aprendendo! Se tivesse TK... Aí é pra fuder o cu da teta mesmo! Ah, dá pra vir aqui! Ah, não dá! Ai, caralho! Ele morre! Nossa, que mira é essa, Ellen! Caralho! Pô, os sniper aqui na boca do gol tá difícil, hein? Ah! Ah! Vai se ferrar! Mais uma luzada! Não, os sniper ficavam ali só na saída da salinha, eles só matando, filha! Uma apelação da porra! Desculpa de nube, é isso daí mesmo, entendeu? Ah, tem que achar, né, porra! Não, é claro! Vocês fizeram um revanche... Olha, Ellen mostrando a barriguinha! Pena que não, a vida real é mais gorda que isso! Ah, o que você tá falando? Você tem até teta, velho! Você tem que usar até sutiã! Tá começando a mudar o de presente de natal pro muco com sutiã, porque é tetão! Bom, teta por teta você ganha, Ellen! Teta por teta você ganha! Não, teta por teta você ganha, né? Porque o meu não é teta, é seio! Ui! Ai, ai! Vocês perderam! Então é isso, a gente tomou um pau, porque a Ellen ficou sendo protegida, ficou pegando costinha, ficou trocando tiro quando a gente tava trocando tiro com outros, e ela usou o airbag dela pra proteção e ela não morria nunca! Essa aí é desculpa de noob, né? Por isso! Você não pode usar a sua proteção porque é pequeno, né? Mucca sei! Bom, então tá, né galera? Então vamos encerrando essa gameplay, foi mais um Mafia Mucca, dessa vez contra a senhorita Ellen, e aqui os convidados especialíssimos ao meu lado, Truta Vedita, ao lado da Ellen ficou brilhoso, mas no fim das contas eu tô no lado nosso, né, brilhoso! É, me abandonou! Ele abandonou, na verdade, ele abandonou o barco! Não, me abandonou! Não, me abandonou! Não, me abandonou o barco! É o barco! Mas é isso aí! Valeu galera, valeu Trutinha, manda seu beijo! É nóis! Até nóis! Obrigado, beijo, abraço e tchau! Beijo pra vocês! Fumos! Foi! É galera! Se gostaram do jogo, façam download gratuitamente e divirtam-se! O link para baixar está na descrição do vídeo! Os canais dos parceiros que jogaram aqui comigo hoje também estão na descrição! E não deixe, é claro, de se inscrever aqui no canal e deixar seu like! É like, like, like! Obrigado por ficar até o final! Um forte abraço e uma picadinha do Guriçoca!